Podem colocar esse encostado ali, assim, com muito cuidado, sim, e depois vocês voltam, por favor, pra prender isso naquela baleia de ali. Sim, senhora. Por favor. Muito obrigada, rapazes. Tá ótimo, tá ótimo. Por aqui, senhor, qualificado? Ai, que me desculpa. Tá, gente. Ficou ótimo, não ficou? Ficou bonitinho, Dói. Não, Dói. Querem alguma coisa? Podem ir embora, sim? Ai, Joana. Joana, por favor, por favor. Ai, que louco. Ai, que beijão. Muito bem. Ah, alô? Ah, alô? Alô? É da recepção? É, sim, senhora. Querida, por favor, eu queria um licorzinho de cassis, sim. Licor não tem, não, senhora. Não tem? Não. Estrada de providenciar, meu amor. Um licorzinho, sim? E quer uma coisa importada, nada de coisas importadas do Paraguai. É uma coisa fina, sim? Você escolha, sim? Sim, senhora. Obrigada. Hum, Éricus. Pois é. Eu nasci no Rio, mas meus pais foram para São Paulo quando eu ainda era muito pequena. Fui criada em Sampa, né? Engraçado. Você é tão carioca. É. É, mas... Mas, na verdade, acho que o meu coração ainda está enterrado nas areias de Ipanema. Deve ser isso mesmo. Pois é, o chato. Que eu vejo poucos meus pais, Éricus. A gente só se fala por telefone. Eu sei o que é isso, Alex. Meus pais também moram longe, sabe? Lá em Resende. Pois é. Mas não fala mais sobre os seus pais. É legal. Bom, o meu pai é um industrial. É o que se pode chamar, assim, de um homem bem sucedido. Já a minha mãe, ela foi pianista clássica, sabia? Ela dava concertos pelo exterior. Mas largou tudo por causa dos filhos. Então tá, cada um em um canto e ela sozinha. Pois é, né, Éricus. Eu aqui, meu irmão lá na Bélgica. Olha, ela nunca se queixou, não, viu? Mas eu sinto que ela se arrependeu de ter jogado a carreira dela pela janela. Bom, de qualquer maneira, ela conseguiu manter o sentido de união da família, né? Porque apesar de todas as distâncias, Éricus, nós nos amamos muito, viu? Hum, seria uma noite agradável se eu não tivesse esquecido os guardanapos. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Não, não, por isso não. Ó, vou lá no sujibá, pego o guardanapo. É, eu pego. Depois eu aproveito até pra dar uma olhadinha no movimento. Tá bom? Tá bom. Beijinho. Volto já. Tá bom. E na sua opinião, qual é o tipo de mulher que o jovem brasileiro gosta? Eu acho que uma garota meiga, simpática, com cabelo Chanel, os olhos cor de mel e uma boca molhadinha. E aí, eu acho que uma garota meia, simpática, com cabelo Chanel, os olhos cor de mel e uma boca molhadinha. E aí, eu acho que uma garota meia, simpática, com cabelo Chanel, os olhos cor de mel e uma boca molhadinha.